O assunto hoje é para que você precisa de chefe? Muita gente faz essa pergunta. A verdade, em uma organização, em uma empresa, um chefe é aquele que não necessariamente faça o trabalho. Ele é o responsável pelos resultados. Ou seja, se o resultado não for atingido, ele é que será cobrado. Então ele delega o trabalho, ele não delega a responsabilidade. Um chefe, na verdade, tem que atender a três quesitos para se tornar chefe. Ele primeiro tem que ter um conhecimento diferenciado em relação àquele assunto, diferente daqueles que trabalham para ele. Ele tem que ter uma autoridade diferente, ou seja, tem uma coisa que o colaborador, abaixo dele, subordinado, tem que pedir permissão para ele para ser executado. Ou seja, geralmente é quando você tem uma regra e você tem que ir contra a regra. E aí você tem que pedir uma autorização. Quem tem essa autoridade para ir contra a regra é o chefe. E, por último, tem a complexidade do pensamento dele. Um chefe tem que ser capaz de agregar a uma dúvida daquele trabalhador algo que o trabalhador não pensou. Se ele não pensar mais complexo do que o trabalhador, abaixo dele, ele não pode ser chefe. O grande desafio do mundo atual é o seguinte, porque o conhecimento, muitas vezes, quem tem é só o colaborador. Nós temos uma vastidão tão grande de conhecimento na atualidade que, muitas vezes, você tem um colaborador, você tem um chefe, e aquele colaborador tem um conhecimento que o chefe não tem. Então, o que resta ao chefe? Só duas coisas. Ter a autoridade e, por último, saber coordenar um grupo de talentos. isso está relacionado à complexidade. Então, três pontos que o chefe tem que ter. Conhecimento, autoridade, complexidade. Pense nisso, coloque em prática e até a próxima. Tchau, tchau.